Vamos falar um pouco sobre o Sabá da Inbouque, que é celebrado na Roda Norte no dia 2 de fevereiro e na Roda Sul em 1 de agosto. Também conhecido como Oio Mac, Candlemas ou simplesmente Noite do Fogo, o Inbouque marca a metade do tempo entre o solstício de inverno e o equinócio de primavera, já abrindo caminho para a nova estação. Em irlandês antigo, Inbouque significa na barriga, em referência à gravidez das ovelhas. Este Sabá está associado aos novos comícios, ao crescimento individual e ao afastamento do que é antigo, simbolizado por uma varredura ou tal a vassoura da bruxa. Na Europa, o Inbouque era celebrado como uma procissão, à luz de arxotes para purificar e fertilizar os cantos, antes da estação do plantio das sementes. Essa altura do ano é ideal para realizar rituais de purificação e de abertura de caminhos, para preparar o terreno para a chegada da primavera, quando plantamos as sementes daquilo que desejamos ver florir em nossa vida. Na Wicca, este Sabá representa o crescimento do Deus Sol, que ainda é uma criança e está sendo amamentado pela Deusa Mãe, até que se torne adulto e finalmente se torne seu consorte.